São Deus a fazeres, que se esquece de Jesus Desprezas o estudo e oração Ou estarias morto ou repleto de emoção Se tu hoje se encontrasse com Jesus É real o teu desejo de vê-lo voltar Tu anseias por teus salvar Teus lábios louvor é tua vida Queres mesmo ver Cristo voltar Se Jesus viesse hoje Qual seria o teu sentido? Que talvez tu procurasse se esconder Devido a algum pecado Que não queres submeter Que orou com os ímpios perecer É real o teu desejo de vê-lo voltar Tu anseias por teus salvar São teus lábios louvor é tua vida Amor Queres mesmo ver Cristo voltar Amém 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 Amém